Eu estava com meu amigo jogando Dragon Cube, até que uma ameaça apareceu. Eu vou acabar com vocês, Saiyajins inferiores. É, eu acho que a gente está um pouco ferrado. Então bora lá, rapaziada, porque a gente precisa ficar mais forte. Até porque o modo que eu tenho é o Majin Super Saiyajin 4 Absorvido. É um modo que me dá força 15, vira 65, salto 7, defesa 4, velocidade 11 e absorção 15. Ou seja, é um modo muito poderoso. Mas mesmo assim ele não tem força para enfrentar o desafio final, que hoje é o último dia. E é por esse motivo que eu pensei em fazer um modo Deus. Então o modo que eu quero fazer, rapaziada, é simplesmente esse daqui, ó. O Super Saiyajin Zeno, que se faz com o Zeno Samar e com o Super Saiyajin Blue. Cara, o Super Saiyajin Blue é fácil de fazer. Até porque se eu entrar aqui na minha casa, eu tenho um lugar que tem muitos modos. E aqui eu já consigo pegar alguns modos que eu vou precisar. No caso esse daqui é o Super Saiyajin 1. É o 1? Beleza, eu vou estar utilizando esse Super Saiyajin 1. Porque eu posso estar evoluindo esse Super Saiyajin 1 até o Super Saiyajin Blue. Mas para isso eu vou ter que pegar todos os meus Kis. Tipo Super Kis, Ultra Kis, Kis Divino. Eu não sei se eu vou precisar de Kis Superior, mas eu vou pegar todos esses Kis aqui. Porque aí eu vou evoluir para Super Saiyajin 2, evoluo para Super Saiyajin 3. E agora eu tenho que estar vendo como eu faço para evoluir para Super Saiyajin God. Que é o próximo Saiyajin que eu preciso. Para evoluir para Super Saiyajin God, eu vou precisar de... Espíritos Saiyajins, galera. Pô, aqui eu tenho bastante essência Saiyajins. Talvez eu consiga fazer alguns Espíritos Saiyajins. Eu não consigo. Eu vou ter que derrotar mais Saiyajin, galera. Então para estar começando a fazer o meu modo, eu preciso derrotar alguns Saiyajins. O bom é que aqui nasce muito Saiyajin, galera. E eles são muito fraquinhos. Eu consigo derrotar eles com apenas um tapa. Então todo Saiyajin que eu encontrar vai ser só aqui, ó. Pum. Bem tranquilo. E eles dropam muita essência, ó. Porque eu já consegui aqui 32 essências derrotando apenas 3 Saiyajins. Então se eu derrotar mais 3, eu tenho certeza que eu já vou estar conseguindo fazer aqueles Espíritos que eu preciso. Agora vai ficar faltando só mais um Saiyajin. Mas como eu falei, galera. Nasci bastante. Acabou de nascer dois Saiyajins bem aqui na minha frente, cara. Eu vou até derrotar os dois só por desencaro de consciência. Mas é mais do que certeza que eu consigo fazer o que eu queria, galera. Que no caso é esses Espíritos. Fiz até mais. Vou fazer o Super Saiyajin God Ritual. Transformo ele no God Normal. E agora eu transformo ele no Super Saiyajin Blue. Então para fazer o Zeno, eu já tenho o primeiro modo. Mas é agora que chega a parte difícil. Que no caso é fazer o Zeno Samar. Para quem não sabe, o Zeno Samar é o ser mais poderoso de todo o universo de Dragon Ball. Ele consegue apagar o universo inteiro apenas com um estalar de dedos. Além de ser forte, é muito difícil. Porque para fazer o Zeno Samar, galera. Você precisa de um Super Saiyajin Beast. Uma meta fusão. E a fusão Potara. Ou seja, você vai precisar o Beast. E as duas fusões mais fortes aqui do Dragon Cube. Bom, rapaziada. A coisa boa é que o modo Beast, que é um dos mais difíceis de se fazer, eu já tenho aqui. E outra coisa boa é que eu também tenho a fusão base. Eu tenho aqui a fusão meta base. Então, dos modos que eu vou precisar craftar, eu já tenho alguns. Que no caso é aqui, ó. Fusão Metamoro. E também tem aqui o Super Saiyajin Beast. Vou até ficar usando ele. Na real não. Vou ficar usando aqui o meu Super Saiyajin 10 Madin mesmo. Tá. Eu preciso estar evoluindo essa fusão Metamoro aqui, galera. Para as mais fortes de todas. Que no caso é essa daqui. A Hakaiu. Nossa, é bem difícil de se fazer. Então, vamos lá. Vamos evoluir aqui para Super Saiyajin 2. Super Saiyajin 3. Super Saiyajin Blue. E agora eu acho que tá faltando só a Hakaiu? Não, não tá faltando só a Hakaiu. Está faltando a Super Saiyajin 4. Nossa, galera. Então eu gastei à toa. Eu vou ter que fazer dois Super Saiyajin 4. Que é bem fácil de se fazer. E eu vou precisar das danças. Eu acho que as danças eu tenho aqui no meu baú, em algum lugar. Aqui, ó. Eu tenho as duas danças. Mas agora que é complicado. Fazer três Super Saiyajin 3. Esse modo que eu fiz aqui, ele é inútil, galera. Não serve pra nada. Tá, espero que eu consiga fazer alguns Saiyajins base. Eu consigo fazer três Saiyajins base, galera. Ah, então eu tô salvo. Eu tô salvo. Vamos lá. Fazer três Super Saiyajin 1. Na real, galera. Eu nem sei como eu vou fazer isso. Mas aqui, ó. Fiz aqui o Super Saiyajin 3. E eu tenho que transformar o Super Saiyajin 3 em Ozaru. E o Ozaru, ele se faz com espíritos Saiyajins. Então eu vou precisar de mais espíritos Saiyajins. Ou seja, voltamos à primeira missão do dia. Derrotar o máximo de Saiyajins possíveis. Beleza, galera. Eu consigo fazer bastante essência Saiyajins. Vamos fazer todas elas. Eu fiz aqui um Ozaru. E vamos fazer outro Ozaru. Que eu vou precisar de dois. E pra fazer o Super Saiyajin 4... É, o Ozaru só não precisava nem de Super Saiyajin 3. Eu fiquei fazendo... Nossa, eu fiquei gastando à toa, galera. Eu fiquei gastando à toa. Eu só preciso de Ozaru. Ah, precisa de Super Saiyajin 3 sim, galera. Não foi à toa, não. Não foi à toa. Vamos, então, transformar aqui mais um Super Saiyajin 3. Fazer aqui mais um Ozaru. E mais um Super Saiyajin 4. Agora eu vou precisar das dancinhas, galera. Que, no caso, tá bem aqui as do Susmetamoro. Então, desse jeito aqui eu fiz. Esse Saiyajin Super Saiyajin 4. Eu vou precisar agora de um skin mais cabuloso. Que é esse aqui da destruição. Pra fazer a fusão Hakai Stink Superior. Cara, eu quero tá vendo a força dessa fusão. Porque ela pode ser muito forte. E ela me dá força 17, galera. Meu modo mais forte atualmente é essa fusão. Tá, mas pra fazer o Zeno. Eu vou precisar fazer a outra fusão. Que, no caso, é essa fusão final. E a fusão final, galera. Começa da fusão de dois Super Saiyajin Blue. E dois brincos potaras. Aí é que tá o problema. Eu não tenho brinco potara. Mas aí é que tá a solução. Aqui na minha mão tem o modo história. E se eu chegar na missão do Goku Black e do Zamasu. Eu vou tá conseguindo pegar os brincos potara, galera. E eu não tô longe, ó. Tô aqui na saga do Golden Freeza. E esse meu modo que eu tô, ele é muito bom pra conseguir fazer as missões, tá ligado? Então, olha aqui, ó. Já tô aqui no primeiro torneio. Que não é o torneio dos deuses. E passando do torneio dos deuses. Se eu não me engano, galera. Se eu não me engano. Vai vir a saga do Goku Black. Nossa, mas eu tô perdendo um monte de item bom aqui. Eu não quero perder esses itens bons, não, galera. Eu não quero perder esses aqui, não. Porque esses aqui é muito bom. Aí, ó. Cheguei aqui na saga dos Zamasu. Já derrotei os Zamasu. Vou derrotar agora esses Zamasu aqui imortal. E vamos derrotar aqui também o Goku Black. E o próximo, provavelmente, já vai ser a fusão, galera. Aqui, ó. E é onde eu vou pegar... Não, não vai ser agora, não. O Goku Rosé. Nossa, que ele foi derrotado facilmente, galera. Nossa, mas foi derrotado muito fácil. Vou pegar aqui esse aqui, Rosé. Mas agora vai ser onde eu vou pegar dois brincos Potara, galera. Derrotando esses Zamasu aqui, ó. Toma, droppou, né? Ah, droppou. Tá ali no chão, ó. Dois brincos Potara. Cês viram, né? Dois brincos Potara. E eu vou precisar fazer outro Super Saiyajin Blue. Galera, esse vídeo vai ter bastante craft, mas eu peço a compreensão de vocês, né? Tem um mal maior pra gente enfrentar. Então, se o vídeo não ficar muito bom, já peço desculpa. E vou aproveitar pra pedir outra coisa também. Que, no caso, é o seu like, galera. Deixa o seu like, que ajuda muito o crescimento do canal. E se não for inscrito, inscreva-se no canal e ativa o sininho. Porque eu posto dois vídeos no canal. E desse jeito, eu vou estar fazendo cada vez mais vídeos de Dragon Ball. Então, vamos lá, galera. Vamos ter que fazer, então, um Super Saiyajin Base. Mas eu não tenho pra fazer o base. É sério que eu não vou conseguir? Porque tá faltando espírito, né? E o que eu fiz com meus espíritos, galera? Eu acho que eu cheguei fora meus espíritos. Ou eu guardei eles, ou eu não tenho mais. Eu acho que eu não vou ter mais essência. Mentira, mano. Nossa, eu não tenho mais essência, galera. Eu vou ter que derrotar, pelo menos, mais dois Saiyajins. Pra eu tá conseguindo fazer o espírito. Só que é aquela, né, galera? Eu saí limpando todos os Saiyajins aqui da região. Então, eu acho que não vai ter outro Saiyajin por aí, escondido. Eu vou ter que esperar os Saiyajins nascer. Ou eu vou ter que ficar correndo pelo mapa, pra ver se eu tenho a sorte de nascer. Que nem tá nascendo aqui alguns bichos e nasceu lá em cima. Aqui em cima nasceu um Hadith. Deixa eu derrotar ele aqui. Aqui, ó. Toma, derrotei. E agora eu tenho que ter sorte pra tá encontrando outro Saiyajin. Até porque todos os Saiyajins que tinha, galera, foi de Vasco, mano. O cara foi embora. Mas eu acho que só derrotando esse Hadith aqui, eu consigo tá craftando, galera. Vamos conferir aqui, ó. Fiz. Fiz uma essência. Perfeito. Agora dessa essência, eu faço o Saiyajin em base. Agora eu faço aqui o Super Saiyajin em um. Faço o Super Saiyajin em dois. Faço o Super Saiyajin em três. Agora eu tenho que fazer o ritual. Nossa, galera. É verdade. Eu tenho que fazer o ritual de novo. Beleza, então, galera. Vamos fazer aqui essas essências pra tá fazendo aqui o Super Saiyajin Ritual. Transforma ele no God normal. E fiz aqui outro Super Saiyajin Blue. Agora desse jeito eu consigo fazer a primeira fusão. Só que eu tenho que chegar na fusão final, galera. Então eu vou ter que gastar muito Ki. E eu nem sei se é o suficiente. Eu tô começando a achar que é o suficiente, hein. Eu tô começando a achar que é o suficiente. Porque só tá faltando a Fusion 5. Eu tô na Fusion 4. Pra fazer a Fusion 5, eu preciso de Super Ki Divino. Cara, eu espero muito que eu tenha esse Super Ki Divino no meu baú. Porque se eu não tiver, eu vou ter que derrotar o Mestre Whis. Vamos ver. Eu não tenho. Eu não tenho, galera. Eu não tenho. Fazer esse modo tá literalmente acabando com todos os meus recursos. Então agora eu preciso derrotar o Mestre Whis. Bom, galera. Além dele ser um dos bosses mais raros do jogo, ele é poderoso. Mas com o meu modo, eu tenho certeza que eu consigo derrotar ele. O problema vai ser encontrar ele, galera. Porque aqui na frente tem um Bios contido. Mas eu acho que esse Bios contido, ele não vai dropar o que eu quero, né. E talvez ele possa até... Ele voltou a minha missão, né, galera. Ah, ele voltou a minha missão, mano. Olha isso, velho. Ele voltou a minha missão, galera. Será que esse Whis aqui dropa? Dropou. Dropou 10. Eita, que eu acho que ter voltado a missão, galera, resolveu meus problemas. Caraca, a sorte tá muito pro meu lado. Vamos ver se realmente é verdade e se a sorte tá pro meu lado. Estava pro meu lado, galera. Estava pro meu lado. Pois agora eu tenho o modo final. E desse jeito aqui, vai faltar poucas coisas, galera, pra eu fazer o Zeno. Falta só esse Ki final. Eu quero tá testando a força do meu modo novo, né. Vamos tá testando aqui. Vamos tirar esse. Ele tem força 17. Vamos ver a fusão dos brincos se é mais forte. Ela tem força 16. Ah, ela é mais fraca, galera. Então a dança... A fusão das danças é mais forte. Tá, falta apenas o Ki superior. Mas pra conseguir eles é muito fácil. É só eu zerar o modo história, galera. Porque zerando o modo história, eu vou chegar logo na saga do Broly. Porque a última saga do modo história, galera, ela vai dropar o Ki que eu preciso. Que no caso é o Ki final. Mas eu tenho que chegar na última saga. Então eu comecei a fazer o modo história até chegar na última saga de Dragon Ball Super. E todos sabem qual saga é, né. Sim, galera. A última saga de Dragon Ball Super é a saga do Broly, né. Até então foi a última que passou na TV. Foi pro cinema, né. Até porque é um filme. Mas é a última saga lançada em animação. Até porque no mangá não conta. Tá, como o Broly é muito forte... Olha o meu inventário, galera. Ele encheu duas vezes o meu inventário. É muita coisa que eu ganhei aqui nessa modo história aqui. Mas como o Broly é muito forte, eu vou reequipar o meu modo. Porque aqui eu vou lutar contra o boss mais forte da Adon. Primeiro o Broly, ele é fraco. Então vai ser tranquilo de derrotar ele, ó. Derrotar daqui o Broly, perfeito. Agora vai ter esse Broly que é um pouco mais forte. Mas mesmo assim é um Broly fraco pra se derrotar, galera. Na real não tão forte, eu acho que ele já tem quase a mesma força do Jiren 100%, galera. Mas agora é onde o filho chora e a mãe não vê. Piccolo? Não, né. É tiração, né, galera. Deixa eu derrotar aqui o Piccolo, que é o Piccolo de treino. Que ele dá essas dancinhas. Mas é agora. O Broly lendário, galera. Aqui é o mob mais forte da Adon. Olha a vida que ele arranca, galera. Ele arranca muita vida. Então nem posso ficar deixando ele ficar me dando tapa. Porque ele é muito forte. E ele tem muita vida. Mas o meu modo também é bem forte. E eu vou conseguir derrotar o Broly. Até porque o combo do pai tá como. Tá demais, né, galera. Dropei aqui o Broly. E ele dropa muitas coisas. Tipo, essa Capsule Table. Dropa aqui superior. E também dropa o que lendário é óbvio. E o que final. Até porque ele é o último boss. Então ele dropa aqui final. Essa Capsule Table aqui, galera. Ela serve pra fazer alguns mods que são proibidos, né. Que não tem na Crafting Table normal. Vou até colocar ela aqui. Que no caso são... Que no caso são esses mods aqui, galera. Mas, pô. Esse daqui era o modo mais forte da Adon. Era. Era. Por que era? Que agora tem ele, né, galera. O Zeno. Zen-O-Sama. O Zen-O-Sama. Ele me dá 20 de força. Só esse Zen-Ozinho aqui. Muita força e muita vida. Agora falta o Zeno. Super Saiyajin Blue. Espera o meu Super Saiyajin Blue, galera. Eu deixei o meu Super Saiyajin Blue guardado. Vou lá pegar. Mas mesmo assim, fica faltando os Ki Final, né, galera. Pô, se eu não me engano, dá pra craftar o Ki Final. Porque eu não queria pegar as esferas. É, dá pra craftar o Ki Final. Ah, é fácil craftar o Ki Final, galera. O Ki Final se faz com o Ki da Destruição e o Ki Superior. Mas vocês viram o quanto de Ki eu consegui fazer no modo história completo. Estão vendo aqui no meu baú? Olha isso. É absurdo, galera. Sim, eu tenho uma quantidade absurda desses Ki. Então eu consigo fazer 14. Mas eu preciso só de 6. Então vamos estar pegando aqui 6. E vai ser agora, rapaziada. Zen-O Super Saiyajin Blue. Olha esse modo que lindo, galera. Além dele me dar força 28, vida 256, salto 10, defesa 4, velocidade 15 e absorção 50. Cara, eu arrisco a dizer que eu dou Hit Ki 21. Olha aí. Não, não dou. Ó, um boss não tomou Hit Ki na mão, galera. Mas é certeza que um boss vai tomar Hit Ki na espadada, cara. Isso é certeza. Cadê? Deixa eu tentar achar aqui mais algum boss. Só pra vocês verem como ele é forte. Achei aqui um boss Freeza. Ó, uma só. Toma. Aqui tem um boss Saiyajin. Toma. É, galera. Esse modo é muito forte. Eu quero ver agora aquele grandalhão que tava querendo me derrotar, mano. Não vai ter como. Não vai ter como. Eu tô muito forte. Ah, galera. Agora é a hora da verdade. Será que eu consigo derrotar ele? Tá. A coisa boa é que creio eu que eu não vou lutar só. Coisa, coisa, coisa. Coisa, coisa. Poxa, o que você tá fazendo aí em cima, jacaré? Coisa, velho. Eu tava te esperando, mano. Olha o tamanho daquilo ali. É verdade, né? É grandão. Ô, deixa eu te perguntar, Herbert. Você acha que a gente tem chance de vencer? Mano, eu acho que tem. Nós dois juntos? É, nós dois juntos. É, zipiz, né, mano? Ah, esse tem o poder das Akuma no Mi, né, mano? Acho que dá pra dar ele, né? Dá pra dar, né? Dá pra dar, né? Você tá maluco? Eu vi esse bicho de longe, velho. Ele é quase do tamanho desse castelo aqui, velho. É verdade. Deixa eu chegar nele. Ô, seu Bunda Mole. O que você tá fazendo aí, cidadão? É o Chifrudo. Bunda Mole não, meus amigos. E Chifrudo não... Ele não falou nada do Chifrudo. Ele não negou. Ele não é Bunda Mole, mas Chifrudo ele pode ser. Vocês tão falando o quê? Minha mulher me traiu, ué. Olha o tamanho do Chifrudo. Esse cara é maior do que eu, velho. Fora que o rabo dele parece um cocô amarelo, né, mano? Pô, vocês tão me zoando demais, mano. Tá maluco. E aí, meu parceiro Gabislow? Você veio aqui e ameaçou nós no mundo. E aí, mano? O que você vai fazer com a gente? Cara, não foi bem assim, não, entendeu? É que, tipo assim, eu consegui um poder divino, viajei pelo multiverso inteiro e tô aqui pra derrotar vocês. Tudo isso por conta de um Chifrudo. Aham. Meu Deus, mano. O que um Chifrudo leva um homem a fazer, né? É. Loucuras, amigo. Loucuras. É, entendeu? Por isso que eu falo. O amor da minha vida é Jesus, cara. É isso, mano. Ele nunca trai. Entendeu? Entendeu? E aí, Gabis? Quando vai começar essa brincadeira, então? Cara, quando vocês... Então vambora, né, velho? Ah, pé e marcha. Só cuidado pra gente não se bater, velho. Meu Deus, meu Deus. Muito forte. Ah, claro, né? Você quis mexer com a dupla de saiyajins aqui, seu panaca. É, eu não vou deixar esse cara aqui... Mano, o cara vem zoar a gente, ameaça a gente, tá achando que vai sair de boa nessa. Ai, olha lá, olha lá. Ele já foi derrotado, Emerson. Em um minuto, o cara, o cara, em menos de 24 horas, foi corno. Perdeu no Dragon Cube. Bom, Emerson, mano, sem você, eu acho que a gente não venceria, cara. Mano, foi a boa. Boa dupla, boa dupla, Crazy. Eu acho que a gente vai ter que fazer mais duplas, ainda mais se algum chifrudo vier nos visitar, né? Não, corno aqui nunca mais, velho. Se a gente vier aqui, não vai ter mais nenhum. É, né? Ô, ô, ô. Cadê ele? Tá ouvindo corno? Tá ouvindo mugido. Eu não tô ouvindo. Olha ali. Mú... Ai, meu Deus. Eu vou falar aqui uma coisa, uma palavra aqui pra vocês. O quê? Aprende uma lição, galerinha. Qual, qual. Quando vocês forem cornos, por favor, não se revoltem. Não, sabe uma lição melhor? Sabe uma lição melhor? Ame Jesus. É isso, é isso. Ame Jesus. Crazy, crazy. Ame Jesus, cara. É isso, é isso.